Música Galera, aqui já é final do torneio da nova federação paulista Pela bola do Jota, a bola C também, parou na cara da vermelha Eu sou, eu sou o Jotinha Eu ponho o galo aí Eu ponho, ponho Vem, silêncio Mais um Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É o Jota, tem ele Doze de frente Gente, isso aqui é a reedição da final do Campeonato Brasil Em 2000, o Icing E 2004 Em 2002, o Jota Prime veio com o Igor Na final, a Rosada Vervo Quente Em 2004, o Jota foi também Em cima do Icing É briga de gigante mesmo Naquela localização, a gente jogava assim É a regra na Inglaterra, mas tem que ficar sem provar a regra brasileira. Essa puxada não foi satisfatória, não. A polvoa branca não ficou em uma posição boa para preparar o 3. Não foi ruim para poder preparar o 3. A polvoa branca não deu um pouco de sorte, mas tem 5 polos. Vamos ver se o Igor pode apontar. 4 do Igor, a diferença é 17 pontos na frente do John. O Igor ficou com a bola, passou a bola. O Igor ficou com a bola. Não ficou de fancho, mas não ficou ruim de matar e preparar o 3 não. O Igor está com só jogando uma beleza grande. Fancho não é muito problema para ele não. O Igor ficou com a bola. Com certeza o Miguel vai procurar um jeito de descolar esse 5 antes da tacada, antes de descolar para preparar ele, provavelmente ele vai tentar jogar esse 6 para preparar o 4, já para mim aqui para tentar mexer no 5 ou então preparar o 6 para mexer no 5, posteriormente. A branca bala não perdeu a tabela, não era o que ele queria não, teria ficado de reto essa Bola do Ico, belíssima bola do Ico, belíssima bola, essa bola perde a tabela não é fácil, mais um pouco o chão nesse campo, ele puxou, agora vai no 7 aqui, estou mexendo no 5, na parte do Ciclopro vai tentar preparar, mas esse 5 para cair aqui não é fácil não. Não, foi para preparar mesmo. Bem preparado, mas essas costas, a gente precisa pegar muito bem para a bola cair, não é? Caiu a bola Mas a bola acabou um pouco mais 1x0 Lindo 6x5 no começo do jogo Preparou a vermelha Aí deu uma falhadinha Matou 4, colou a branca E complicou a partida Mas ele acabou perdendo 1x0 para o Igor O Jota conseguiu colar a vermelha na lateral Mas deixou 7x6 O Igor provavelmente não vai nesses 6x Tentando descolar a vermelha Porque a branca ficou muito aberta Para jogar o ideal Sem necessidade de descolar a branca E muita coisa aburrida Pergou mão nesses 6x6 Mas deu sorte que não descolava a vermelha Porque na escola vermelha Já ia só para o jogo todo pro Jota Rapaz, como abriu essa bola Já estou jogando Ela querendo sair abrindo daqui Já está descaindo Também tem os ventiladores ligados direto Na mesa Na outra mesa que eu estou jogando lá É essa Eu pedi para desligar o ventilador O Jota O Jota Quer que desliga o ventilador? Não O Jota Quer que desliga o ventilador? O Jota 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Marinho está torcendo muito no chão aqui, mas eu acho que vocês estão seitando um pouco. Ela bola assim. A chance maior que essa é impossível. Três na boca, dois na boca. Vai ter que matar da vez e preparar bem. Não pode preparar mal. Não preparou bem, mas o 5 está muito bom. O 5 é a bola de segurança sobre a gente. O 5 é a bola mais segura que a gente teve. A gente está acostumado a jogar no meio toda hora, mas a caçada do meio, eu sei que está bem. Belíssima bola do Jota, ele parou na cara do 3. Belíssima bola mesmo. O Jota aqui está com 18 pontos atrás. Ele vai ter que tirar todos os pontos e fazer um ponto suficiente para ganhar do outro. Ele vai ter que fazer um ponto suficiente para acabar o golpe para o Igor. 14 pontos para o Igor na frente. 15 pontos para o Igor na frente. É só 10. Olha o Cobá. Olha o Cobá mandando um abraço para o pessoal lá. O Cobá da Sinuquinha está aqui. Ele está sempre presente. Belíssima bola. Continua 5.3. 2 a 1 para o Igor. 2 a 1 para o Igor. O Bogá da Sinuquinha está aqui, é bom chegar a partir de um jogo. É difícil de 1.2 para o Igor. 2 a 1 por Igor. 1 para ele, 2 a 1 para o Igor. Vamos ver quando se há alguma coisa, a Rinha quer você ir. 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 O Jota deu a mesma, o Cedidão está dando conta de trazer essa branca aqui colada. Deixa eu não participar de uma, talvez, escolar vermelha. O Jota deu a chance para o Jota. Eu tenho 6 para jogar, como ele é canhoto, ficou na mão. Tenho 5 para poder tentar. E aí ele tem que preparar o vermelho. Então, o que ele vai optar? 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 E aí essa bola é bom, porque onde parar tá bom, onde parar o 3, o 2, o 4, não tá bom, então tem 3 bolas pra poder escolher, então aí ele já acaba puxando ali pra facilitar na cara. O 4, não parou, não parou, não parou, não parou, não parou na cara do 2. O 4, não parou, não parou. O 4, não parou, não parou, não parou, não parou. É, a preparação não foi muito bom, mas ele está na tacada, na tacada dele. Ele está com 37 pontos, pode optar de jogar a defesa ou ir bater o par. Nossa, queira bola! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, vem! 46 pontos, vai conseguir o par. Ah, tá bom, parecia que ia parar no outro. Falou, não. 46 pontos, vai conseguir. O 21 partido está encerrado. Dematou uma linda bola 4, parou na cara do 5, espetacular. Espetacular! Os jogadores estão dando essa saída para a vermelha ficar defendida. Antigamente, nos rios do Rui Chapéu, as pessoas saíam ao contrário, saíam colocando a vermelha entre o 2 e o 4, né? E colavam a branca aqui, mas como às vezes pegava a mão, o pessoal ali de 6 para o meio de trancado, eles estão dando essa saída mais segura, né? Só que a preta tem que parar colada, essa daqui parou um pouco aberta, então saiu um pouco mais aberta para a vermelha. Belíssimo, bola 6 por meio. Não sei se essa vermelha cai lá ou não, eu acho que não vai jogar matando não, parece que está fora de âmbito. O que é engraçado? O que é um técnico do Rui Chapéu, o que é um técnico do Rui Chapéu? É um técnico do Rui Chapéu, o que é um técnico do Rui, o que é um técnico do TOROUZA? Não era essa a intenção do Jota, a intenção do Jota era puxar um pouco mais. Reforma um belíssimo jogo, 2x2. Agora, o cara complicou pro Jota. O Jota está se lamentando ali, porque realmente a bola dele faltou um bom pra trás ali e ficava tranquilo, porque ele não ia ter essa opção de matar o 2x2, se ele matasse o 2x2, ele não ia preparar a vermelha. Agora nós vamos naquela sequência. Agora tem que abaixar a câmera, senão ela fica escura. Um참 do Jota está noρι. Vamos lá explorar-te. A gente é 15 pontos por dia. Não sei, eu já preciso de três bolas. Deu um biquinho, mas parou na veia, parou certinho, 5 para vir com o 6, ganhou o jogo, 6 ou 7 para vir. 3x2 cuir. Olha o nosso cuir chapéu. O chapéu é o nosso convidado para fazer parte da reestruturação da nova federação. Ele está aqui precisando dos atletas. Ele já deu a saída da 1. Olha que linda puxada do Igor em cima da vermelha. Parece que não vai para matar, vai para a defesa. Olha que linda puxada do Igor em cima 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 do Igor. O doutor vai para o Igor. O Drugs, o meu sombra do Igor. O meu sombra do Igor. O Drugs, o meu sombra do Igor em cima do Igor em cima da sua luz. A Wigan cantou bola amarela, tá jogando a bola 2, vai forçar essa bola 2 pro fogo pra ele ficar com a escala velha Um grande chute, nossa, o Wigan deu um pouco de sorte, um pouco de sorte, porque se essa vermelha parar na boca, ela é muito mais fácil do que na boca Agora já vai ter que matar os 6 pra tentar preparar a vermelha, a vermelha estaria na boca, mas de qualquer forma é uma grande chute A vermelha de tiro aqui Vamos ver se ele acerta o sentido direito Falta a primeira oportunidade e eu vou falhar não sei se não Bela bola amarela, pega no bolo, só vamos pegar bem que se ela não cai, pegar na entrada do bico ali é ruim, os passapos são um pouco generosos agora Bom dia, um segundo e retrouva-se para que a gente tenham chegado às duas conversas Bom dia. 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 E não jogar mais Não adianta, agora eu estou vendo Eu estou com dois no campo A gente não tinha visto, dava impressão Antes de colocar a bola na pista A impressão que a bola ia passar Estou fazendo uma besteira aqui Porque eu não estava vendo a jogar O Jota joga Mas na verdade Na verdade Ele dá mais de boa A defesa Há dois no campo Há dois no campo A bola na pista 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 Não foi nada Eu estou me enganando A jogada na defesa É espetacular Mesmo se joga A bola na pista Então, ele vai superar e jogar a defesa do quadro, porque esse quadro não vai entrar aqui, o cara não vai ter medo de jogar essa bola. Esse aqui é um monte de futebol, 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 é um monte de futebol. É um monte de futebol, é um monte de futebol, é um monte de futebol. Esse aqui é um monte de futebol. Deu sorte que ele não foi para o quadro. O Igor deu sorte que não foi para o quadro, porque não descolou o quadro. Se ele descolou o quadro, ele era o 7, e a sobrada do quadro. A diferença é 16 pontos para o quadro. E aí, rapaz, a bola caiu, o jogo caiu ali, mas era para defender, era para pegar dois. Olha aí, eu joguei para o quadro, porque esse não ia fazer, olha aí, olha aí, olha aí que onda. Está todo mundo querendo descolar o quadro, o quadro caiu num tiro desse. Se houvesse que o quadro caia assim, não precisava jogar descolando. Essa bola ele jogou para o quadro, mas ele jogou para pegar dois bigs e apertar o Igor. Sobrou, sobrou o tiro. A marca não está muito colada, mas não está com muita merda. Sobrou o tiro bom, que é a especialidade do Jordan, que eu vou fazer na bola. Dão entradinho do bico. Ah, que bola o Igor, está soltando. Essa daqui, gente, é uma partida muito atípica. Está tudo zerado em bola. Mas provavelmente isso daí é por causa da importância da partida. Eu vou descolando o cinto e faltou um efeito, um efeito aqui para ele colocar o cinto de reta aqui para o fundo. A bola branca não colou e o cinto também não colou. O que eu estou perdido? É. O que eu estou perdido? A bola branca não é rana, cara. É, o bolo que o Igor gosta disso, pessoal. É doido, cara. Ó, vai lá com a minha muleta aí. Vai. 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 Mas essa partida teve muita chance de ambos os lados. Obrigado. Como provisos, como provisos, Igor campeão, mas o Jota jogou muito melhor. Jota fez por merecer, fez por... Manda um abraço aí. Um abraço pra galera do canal, hein? Parabéns, Igor. Um abraço.